A CIDADE NO BRASIL Eu sou um jogador de futebol. Ia ficar nervosa, mas se soubesse que Eleanor de Freitas ia ficar com inveja. Eleanor, passe para o bolo! Senhoras e senhores, ou vocês, Eleanor de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo, e jogo é vida. Chega, Eleanor, chega! Porque esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar para entrar para conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Eleanor, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres... Conhecer o John Wayne. Acender cigarros como ele. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Pensa comigo! Eles não falham, só. Ah, meu Deus! Eu te amo, Zifado. E diz que eu não confio em você, Eleanor. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de trem. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. Eu bota fogo! Não é lugar de covardes, não! É bota fogo! Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Heleno, cuidar mais de você do que da sua imagem, tá, rapaz? Heleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. E a chance de voltar sem o Heleno de Freitas de novo. O que é isso?